Estou muito feliz e agradecida por essa turma desse ano. Elas são poesas, elas são amigas. E eu disse, vocês vão continuar com essa amizade. Não vamos, de maneira nenhuma, para cada lado, nada disso. Então, para vocês, público maravilhoso, espetacular, meus telespectadores, minha filha, meu neto, todo mundo. E o Elick, não posso esquecer do Elio. O Elick é muito meu amigo, né? Então, a todos vocês, obrigada! Nós é que temos que agradecer a você. E você faz parte disso aqui. Obrigada, Luiz, por realizar o meu sonho. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Amarelo, chega para cá. Bom, o resultado já tenho. Mas antes, vamos conhecer a Miss Simpatia. Ela, que foi eleita, na opinião delas, houve uma votação no restaurante Gamela no último dia 27, ontem, e elas escolheram a Miss Simpatia. Tamara, onde está você? Por favor, aqui, a minha Miss Simpatia, que passa para a Miss Simpatia. E a Miss Simpatia, na opinião de todas as senhoras aqui, foi a Miss... Foi a Miss... Cascata dos Amores! Miss Simpatia 2010! Cadê as flores da minha Miss Simpatia? Juliana, pode trazer aqui, por favor? Vamos tirar essa foto aqui, bonita, essas flores. Presente da canteira, o Floricultura. A Tereza, foto aqui, vamos lá? Obrigado. Obrigado a você, parabéns. Bom, lembrando que a Miss Teresópolis, terceira idade, vai receber um colar de pérolas de Alice Maciel, uma expulsão de Marlin Saraiva Turismo, a sua escolha, provavelmente agora em dezembro, câmera digital do Foto Santa Tereza, book fotográfico do Foto Santa Tereza e cesta de presente da EcoCycle, para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Além de que o segundo e terceiro lugar também recebem câmeras fotográficas do nosso querido Foto Santa Tereza. E se tivermos o patrocínio de algum dos empresários da cidade, a nossa Miss Teresópolis, terceira idade, vai representar não só Teresópolis, mas também o estado do Rio de Janeiro, no Miss Brasil, Golden Age, e que possivelmente poderá vencer, e vencendo vai para o World Gate, lá nos Estados Unidos. Então, vamos torcer que a gente consiga esse patrocínio para levar a nossa vitoriosa. O resultado está aqui, é cruel, mas ele existe, e nós temos que respeitar a opinião dos nossos jurados. e a quinta colocada para o aplauso de vocês e recebendo as flores.